E aí, alunos? Aqui é a professora Elana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a correção da Aprender Sempre, volume 3, do terceiro ano do ensino médio. Essa é a sequência 3 e vai das aulas 5 a 8. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu drive, lá você encontra esses e outros materiais. E vou deixar também na descrição várias playlists, onde você encontra separadinho vários materiais que podem ser úteis, da Aprender Sempre, AAP, Caderno do Aluno, que podem te ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os novos conteúdos que estão sempre saindo por aqui. E siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdo de matemática e física, o canal Exatas Mil, do professor Colombo, tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AAP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag VimPeloDonaDePortuguês. É isso então, e bora lá. Aula 5. O coração pensa? Fernando Pessoa, Lisboa, 13 de junho de 1878, 1995, foi um poeta, filósofo, dramaturgo, ensaísta português. Enquanto o poeta escreveu sobre diversas personalidades, heterônimos, como Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto Caeiro e Bernardo Soares. Sendo estes últimos objeto da maior parte dos estudos sobre a sua vida e obra. Robert Hess, poeta americano, diz. Pessoa inventava poetas inteiros. 1. Faça a leitura silenciosa do texto poético a seguir. 1. O coração, se pudesse pensar, pararia. Bernardo Soares, considero a vida uma estalagem onde tenho que me demorar até que chegue a diligência do abismo. Não sei onde me levará, porque não sei nada. Poderia considerar esta estalagem uma prisão, porque estou compelido a aguardar nela. Poderia considerá-la um lugar dissociáveis, porque aqui me encontro com outros. Não sou, porém, nem impaciente, nem comum. Deixo aos que são os que se fecham no quarto, deitados moles na cama, onde esperam sem sono. Deixo ao que fazem os que conversam nas salas, de onde as músicas e as vozes chegam cômodas até mim. Sento minha porta e embebo meus olhos e ouvidos nas cores e nos sons da paisagem. E canto lento, para mim só, vagos cantos que componho enquanto espero. 2. Na aula anterior, você analisou os conectores que ligavam as ideias de uma notícia. Você consegue encontrar conectores no texto poético de Bernardo Soares? Explique os efeitos de sentido deles no texto. Então, aqui na questão 2, ele quer que a gente ache conectores, conjunções ali que estão lidando ideias. E aí, que diga também os efeitos de sentido. Então, localizando aqui, a gente tem porquê e porém. E os efeitos de sentido, no caso de porquê, é de explicação. É uma palavra que aparece aí para explicar algo, para juntar as ideias nesse sentido. E porém, é de oposição à diversidade. De colocar aí uma ideia que vai ser contrária à outra. Então, quando aparecer porém, mas, contudo, etc. Conectivos como esse, sempre vai dar ideia de oposição. Vai colocar uma ideia que está indo no sentido contrário, oposto, da ideia anterior. 3. A partir das interpretações feitas até agora, discuta o sentido do título do texto. O coração, se pudesse pensar, pararia. Em seguida, reescreva o título, utilizando conectivos estudados, mantendo o sentido da frase. Então, nessa questão, ele quer duas coisas. A primeira é que explique o sentido do título. Então, a gente vê aqui que o coração, quando ele está batendo, ele faz isso de uma maneira automática. Ele não está pensando sobre essa ação. Só que, por outro lado, o narrador do texto, ele pensa muito. Mas, ainda assim, ele não encontra respostas para o sentido da vida. Então, é uma explicação ali a respeito do título, encaixando ele com o texto. E daí, ele quer que reescreva esse título usando um dos conectivos estudados. Então, os conectivos estudados que apareceram aqui na questão de cima foram por quê e porém. Então, tinha que usar uma das duas, mas sem alterar o sentido da frase. Então, eu coloquei por quê e percebam que o sentido não mudou. O coração não pensa porque pararia se pensasse. É a mesma frase que está aqui, só que usando o conectivo e sem mudar o sentido. Uma coisa extremamente importante que eu quero acrescentar, ela não faz parte da resposta. A resposta está aqui. Isso que eu vou falar é uma coisa extra, mas eu acho muito legal comentar com vocês. É o seguinte, quando a gente fala de poesia, a gente imediatamente pensa naquele texto com versos. Só que o texto que tem a linguagem da poesia não necessariamente precisa ser um texto com versos. Um poema, ler com versos, estrofes, etc. Um texto poético, um texto que tem a linguagem de poesia, pode ser também um texto escrito em prosa. Um texto feito em parágrafos, como esse. Então, percebam que ele não é feito em versos, ele não é feito ali em estrofes. Ele é feito em parágrafos, em prosa. Mas, ainda assim, ele é considerado um texto poético. Mesmo seguindo essa estrutura ali de parágrafos e prosa. Por quê? Porque a linguagem dele é uma linguagem de poesia. Então, a gente percebe que ele tem ritmo. Ele tem um ritmo que, conforme a gente vai lendo, a gente lembra o poema. Ele tem uma sonoridade, sabe? Um compasso que, conforme a gente vai lendo, a gente vai lembrando aí do tom que tem nos poemas que a gente costuma ler. E aí, no poema, a gente chama a voz do poema de olírico. Aqui, nesse tipo de texto, a gente chama de narrador. Assim como em qualquer outro texto em prosa, em parágrafo, que a gente vai contando uma história. Então, a gente tem daí um narrador. E a gente chama isso de texto poético ou de prosa poética. Então, assim, só uma informação que eu quis acrescentar. Que eu acho importante acrescentar. Porque esse aspecto não é muito abordado nesses materiais tradicionais. E achei uma observação interessante para comentar com vocês. Enfim, aula 6. Passagem do tempo. 1. Faço a leitura dos textos 1 e 2. O texto 1 conta um pouco sobre quem foi a escritora Carmen Dolores. E o texto 2 é um excerto da crônica Por do Sol. Da obra ao esboaçar da ideia da escritora. Texto 1. Carmen Dolores, pseudônimo de Emília Mão Corvo, bandeira de Melo. Rio de Janeiro, 11 de março de 1852. 16 de agosto de 1910. Foi uma escritora brasileira. Primeiro abraçou a escrita por prazer. Depois pela necessidade financeira. E o fez com tanta propriedade que, ao morrer em 1910, era a colunista mais bem paga do periódico O País. Foi uma das escritoras pioneiras na luta pela educação da mulher e por seu valor na vida laboral. Não teve esseios naquela época em ser a favor do divórcio. Só a obra mais famosa é A Luta. Livro de estética naturalista que foi publicado pela H. Garner em 1911. Anteriormente, fora publicado em folhetim pelo Jornal do Comércio em 1909. Texto 2. Por do Sol. Carmen Dolores. A princesa X, que fora muito bela e admirada, assistiu uma tarde à agonia progressiva da luz sobre um leito rubecente e flamejante de cortinas de ouro. Onde o astro, pouco a pouco esmorecida, mais lívido, mais fraco, até que de todos se extinguiu e nuvens roxas o fecharam numa mortalha sombria. E a princesa fitava esse triunfo da terra sobre os esplendores régios do sol com um ar tão pensativo, umas pupilas tão úmidas e dilatadas como por alguma comparação tão cruelmente dolorosa, que uma das pessoas presentes lhe perguntou o que viam seus olhos nesse céu cambiante, que assim se entristecia sua alma. A princesa respondeu docemente, Contemplo-me, de fato, que é o declínio de uma mulher formosa e brilhante se não apagar de sol, com a diferença que o sol renasce cada manhã, ao passo que a mocidade nunca mais volta. Uma vez acabada, tornando-se dia a dia objeto de pungente saudade, aquilo mesmo que já ontem representava uma decadência. Mas hoje aparece relativamente invejável a dura claridade das comparações em frente a um espelho sincero. 2. Agora é a hora de uma leitura compartilhada em voz alta. Qual a temática, a linguagem empregada, o objetivo do texto? Quem são os interlocutores? Se for necessário, uso o dicionário físico online para auxiliá-lo. Então aqui nessa questão ele quer o seguinte, que diga a temática, a linguagem empregada, o objetivo do texto, interlocutores. Aqui então eu optei por fazer por tópicos, então na questão da temática a gente tem a passagem do tempo, da vida, a linguagem é uma linguagem que é formal e também que a linha norma padrão. O objetivo é levar o leitor a refletir sobre essas questões relacionadas a tempo, as passagens da vida, o amadurecimento, enfim. E os interlocutores, que são no caso as pessoas que estão se relacionando com esse texto, de um lado a gente tem a autora, Carmen Dolores, que foi quem produziu esse texto. E do outro lado a gente tem quem está recebendo esse texto, que são os leitores, quem está lendo, recebendo esse texto que ela produziu. No caso aqui em específico, por esse texto que está dentro desse material, são vocês como estudantes que estão aí recebendo esse texto, nesse caso em específico. 3. Carmen Dolores foi uma escritora que abordou temas relacionados à mulher e seu papel na sociedade. Na crônica, vemos que um dos temas retratados é a passagem do tempo para a mulher. Relei os trechos abaixo. Aqui nessa questão, então, ele quer saber de que forma os verbos que estão sublinhados mostram o efeito de sentido do texto. Não esqueceram de sublinhar os verbos aqui, mas eu grifei para vocês, eram esses dois que deveriam estar sublinhados fora e aparece. Ele quer saber de que modo isso cria o efeito de sentido que ela tem aí no texto. A gente tem um verbo que está no passado, que é fora, para outro e depois outro que está no presente, aparece. Então, ele sai de um verbo que está no passado, fora, e vai para outro que está no presente, aparece. Então, tem essa mudança, essa transição de tempo verbal, né? Quando ele passa de um verbo que está no passado para outro, no presente. Quando ele faz isso, ele, de certa forma, reflete aí a essência do texto, né? Porque o tema do texto é a passagem do tempo. Então, quando ele faz essa transição do passado para o presente, a gente vê que está, querendo ou não, refletindo também o próprio tema aí do texto que está abordando a passagem do tempo. Aulas 7 e 8, Fake News. 1. Faça a leitura dos textos 1 e 2, ambos notícias de jornal. Texto 1. Especialista explica as relações entre fake news e ignorância. Em palestra na USP, o criador do site e farsas, Gilmar Lopes, vai mostrar como identificar notícias falsas. Por Maria Laura Lopes, as famosas fake news e notícias falsas ganharam seu espaço no vocabulário e no cotidiano dos brasileiros no início deste século, com maior destaque nos últimos anos. No Brasil, 62% das pessoas admitem já ter acreditado em alguma notícia falsa. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos e divulgada no fim do ano passado, Para debater esse tema, o Instituto de Estudos Avançados, IEA da USP, e o Instituto Questão de Ciência, IQC, vão promover nesta sexta-feira, dia 11, às 14 horas, o encontro O Que São Fake News? O evento inclui uma palestra a ser proferida pelo analista de sistemas, Gilmar Lopes, criador do e-farsas, primeiro site especializado em fact-checking do Brasil. Lopes acumula 17 anos de experiência em identificar e desmentir notícias falsas. Em sua palestra, ele vai mostrar como usar a própria internet para reconhecer e contestar esse material. O encontro faz parte do ciclo de debates O Que a Ignorância Tem a Luz Ensinar? Que reúne especialistas para refletir sobre como a ignorância é produzida, aceita e institucionalizada na sociedade. Para isso, parte-se do ponto de que a ignorância não é como um vazio. Ela é preenchida de várias formas, e uma delas são as fake news. Elas são um caso em que a ignorância serve a fins políticos ou econômicos e é promovida ativamente, diz o diretor de comunicação do IQC, Carlos Orsi, mediador do encontro. Segundo ele, apesar do atual debate sobre notícias falsas, o conceito ainda não é muito claro para as pessoas. O público, em geral, ainda parece um tanto alheio quanto a diferença entre fake news, conteúdo fabricado ou distorcido com a intenção de enganar e os equívocos jornalísticos. Enfim, há muito a discutir. Texto 2 Ferramenta ou uso da inteligência artificial para detectar fake news. Acessível via web ou no WhatsApp. Plataforma que possibilita checar se uma notícia falsa está em fase de testes e aperfeiçoamento. Por Denise Casati, pesquisadores da USP e da Universidade Federal de São Carlos, ou buscar, desenvolveram aplicativo para detectar fake news, informações que circulam principalmente pela internet, cuja veracidade do conteúdo precisa ser checada. A ferramenta, que ainda está em fase de testes, pode ser acessada em versão pelo outro, gratuitamente via web ou pelo próprio WhatsApp. A gente sabe que, quando uma pessoa está mentindo inconscientemente, isso afeta a produção do texto. Mudam as palavras que ela usa e as estruturas do texto. Além disso, a pessoa costuma ser mais assertiva e emotiva. Então, uma das formas de detectar textos enganosos é medir essas características. Explica o professor Tiago Pardo, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, que é o CMC da USP, em São Carlos, pesquisador do Múcleo Interinstitucional de Linguística Computacional, NILC. A ideia é que a ferramenta seja um apoio para o usuário. Ainda estamos no início desse projeto e, no estado atual, o sistema identifica, com 90% de precisão, notícias que são totalmente verdadeiras ou totalmente falsas, ponderam o professor. No entanto, as pessoas que propagam fake news costumam embasar suas mentiras em fatos verdadeiros. Nossa plataforma ainda não tem a capacidade de separar as informações com esse nível de refinamento, mas estamos trabalhando para isso. Completa Tiago Pardo. 2. Agora você fará com a sua turma uma leitura compartilhada em voz alta. Após a leitura, identifique a temática, a linguagem, o objetivo e os interlocutores. Então, aqui a gente tem que o tema é a questão das fake news, das notícias falsas, da destinação, né? Coisas que não são águas, daí é isso. Utiliza uma linguagem que é formal e que também está na norma padrão. O objetivo é informar sobre a disseminação de fake news, sobre uma ferramenta usada para identificá-las. E os interlocutores, que são as pessoas que dialogam de alguma maneira com o texto, são o autor, o jornalista, que foi quem escreveu, e o leitor que é quem recebe esse texto, que no caso em específico aqui é o estudante. 3. Analise o sentido entregado pelo coletivo, no entanto, destacado no texto retirado do texto 2. No entanto, as pessoas que propagam fake news costumam embasar suas mentiras em fatos verdadeiros. Então, aqui é o efeito de sentido, né? Da palavra, da expressão, do coletivo, no entanto. E indica a oposição. No entanto, mas, porém, contudo, todavia, são conectivos ali que sempre vão dar o efeito de sentido de oposição. Ou também pode chamar de adversidade, voluntariedade, enfim. 4. Há nos textos pontos conectivos. Organize em forma de tabelas conectivas que você encontrar e os efeitos de sentido que cada um deles provoca nos textos. Então, aqui, preenchendo a tabela, a gente tem esses exemplos aqui, que são os conectivos, e aqui, quais são os efeitos de sentido, né? Além disso, indica adição, ou seja, vai acrescentar uma informação. Então, indica conclusão. Vai concluir uma ideia e resumir. No entanto, é oposição, né? Ou adversidade, tanto faz o nome. Vai dar ideia de competição, enfim, vai colocar uma ideia oposta, vai colocar uma ideia que veio antes. E mais também é a mesma coisa, né? Oposição, adversidade, tal, contenção. 5. Aí, na questão 5, ele está propondo que vocês façam cartazes, com frases de efeito, com desenhos, para fazer aí uma concentração com relação a combate a fake news, né? E sobre as consequências de divulgar notícias falsas. Então, assim, a gente está num período de aulas online, né? Pode ser que o professor queira que vocês façam num aplicativo, ou numa folha de caderno. E aí, então, vocês vão ter que conversar aí com o professor de vocês, né? Sobre como ele quer que vocês façam essa atividade, né? Como que ele vai adaptar. Que fala para expor nos espaços da escola. Então, é uma questão de conversar mesmo com o professor de vocês e ver como ele vai conduzir essa atividade. Bom, terminamos aqui, então, mais essa parte. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, porque ajuda bastante daí o canal também. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva para receber os novos conteúdos que vêm por aí. E isso, até a próxima e tchau, tchau! Tchau, tchau!